A imagem de uma câmera de segurança mostra quando a cabeleireira pula e cai de mau jeito. Na queda, Juliane fraturou uma das vértebras da coluna. Ela tentava fugir de um estuprador. Nesta outra cena de um circuito de segurança, é possível ver o momento que o suspeito chegava de bicicleta ao salão. Era manhã de sexta-feira, ali quase 11 da manhã, aqui na Rua das Tulipas, Parque Oeste Industrial. O homem vem numa bicicleta, como as imagens do circuito de segurança mostram, passa aqui por essa pequena rotatória e segue até o salão. Ele vai direto no local onde as duas mulheres estavam trabalhando. É tudo muito rápido. Por volta das 10h48, ele chega aqui, para a bicicleta e entra no estabelecimento. Aqui, dentro do salão, estavam a funcionária nesta cadeira e a proprietária do local nesta outra. O homem entra e, muito rapidamente ali, de imediato, pede para que elas fechem a cortina. A moça, então, fecha a cortina e, nisso, ele anuncia o assalto. Pede os celulares das duas e a quantia em dinheiro que tivesse por aqui. Então, a proprietária vem nesta gaveta, pega aqui algo próximo de 40 reais e entrega para ele. Ali, elas pensaram que tudo teria acabado. Seria simplesmente um roubo. Foi aí que o homem decide ir além. Ele pede que a funcionária tire a roupa, senão ele daria uma facada no pescoço dela. Ela, ainda em choque, sem saber o que fazer, desce um pouco as calças. Ele, de imediato, faz o mesmo. Naquele momento, ela entra em desespero. Ela tinha certeza que seria estuprada por aquele homem. Isso se ele não fizesse coisa pior. Foi quando a proprietária do salão, que já estava aqui, olha aqui, inclusive as sandálias dela estão aqui até agora. Ela tira as sandálias, já planejando algo para livrá-las daquela tentativa de estupro. Foi quando ela sobe muito rapidamente aqui por essa escada, em espiral. No desespero, ela conseguiu fazer esse caminho aqui muito rápido. Logo, ela teve acesso à parte superior do salão. De cá, tem uma cortina também, tem uma área aí de maquiagem. Só que ela passou por aqui. Abriu essa porta, que dá acesso a essa sacada. Muito rapidamente, sem nem pensar muito, ela veio, passou por aqui, olha. E quando chegou ao final da sacada, sem ter o que fazer, ela decidiu que pularia aqui de cima. Foi essa atitude dela que provavelmente evitou o estupro e até coisa pior. Estou aqui no Hugo, esperando por uma cirurgia, porque com a queda, eu quebrei a coluna. E agora é fazer a cirurgia, para ver como vai ser a recuperação. Os médicos ainda não sabem falar se vai dar tudo certo, se eu vou voltar a andar. Foram minutos de extrema tensão. Ele virou para mim e falou assim, então o negócio é o seguinte, você quer tirar a roupa? Ou você quer levar uma facada no pescoço? Aí a gente ficou sem reação, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso. Aí ele pegou a faca e falou assim, anda, anda, anda. A funcionária tem medo de mostrar o rosto. Ela ainda está em choque. Na hora que eu saí, que eu vi ela no chão, até achei que ela tinha sido esfaqueada, não sei. Parecendo que eu estava vendo um filme, assim, parecendo que não era o real, sabe, o que estava acontecendo. Foi horrível. O barulho da queda e o grito desesperado da cabeleireira chamaram a atenção dos vizinhos na hora. Eu já saí na minha sacada. Quando eu saí na sacada, eu já vi ele descendo a rua já de... Ele subiu e desceu a rua de bicicleta. Eu vi ele, acompanhei com os olhos até o final da rua, onde ele virou à esquerda e de lá eu não vi mais. O salão só atende com hora marcada. Por isso, e também pela segurança das duas, elas trabalhavam de portas fechadas. Mas há 15 dias não podiam mais fazer assim. Houve uma denúncia contra elas na vigilância sanitária. E aí eles vieram aqui, fizeram a vistoria, viu que não tinha nada de errado, só pediu para colocar onde estava o álcool em gel e determinou que não poderia a ventiladora estar ligada e se o ar-condicionado estivesse ligado, a porta teria que estar aberta. E em função disso, por não saber quando eles passariam de novo, que eles falaram que viriam fazer uma outra vistoria, elas estavam trabalhando com a porta aberta em função disso. A atitude desesperada de Juliane acabou salvando as duas de algo pior. Eu não tinha outra opção, não dava tempo de fazer mais nada. Era a opção que eu tinha, era pular a sacada e pedir socorro. E aí E aí Obrigado.